Que saudade de você, maior audiência do rádio, sempre às duas horas da tarde, sempre às 14 horas. E no meu canal YouTube, Eli Correio Oficial, você tem a qualquer momento a Sessão Líder, que saudade de você. Se inscreva e acione o sininho para todas as vezes que nós postarmos uma nova carta, você seja avisado, você seja avisada. É YouTube Eli Correio Oficial. E vamos à história. E vamos a mais uma carta da saudade. A menina e o cavalo. Márcia. Marcinha. Marcinha sempre foi o grande xodó aqui de casa. Filha única. Não poderia ser diferente. Quando ainda bebê, Márcia era muito apegada a mim e ao pai, o Pedro. Aliás, Pedro vivia me dizendo. Neuma, eu quero só a Márcia. Só a Marcinha. Só a minha bonequinha. Não vou querer outros filhos, não. Só a minha bonequinha basta. Afinal, quem tem essa bonequinha que tenho, não precisa de mais nada nessa vida. De mais ninguém. Por isso, Neuma, vamos ficar só com a Márcia. Só com a Marcinha. Não vamos ter mais filhos. Tá bom? Eu ainda brincava com ele. Vamos ter mais uns dois, três. Não, 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 Neuma. Basta a Marcinha. Basta essa minha bonequinha. Tudo que eu vier a fazer vai ser só pra ela. Pedro chegava da fazenda todas as tardes. E logo tratava de pegar Márcia, a bonequinha. Ele sempre chamava Márcia de a minha bonequinha, a bonequinha. E a cobria de abraços, de beijos, de afagos, de carinho. E sempre trazia alguma coisa pra ela. Ele chamava a Márcia, como eu disse, de bonequinha. E esse apelido só ele tinha o direito de usar. Só ele tinha o direito de chamá-la de bonequinha. Ninguém mais podia chamar Márcia de bonequinha. Só ele. Nascida e criada na nossa cidade, aqui do interior, Márcia logo se apegou aos costumes da roça. Pois ia todas as semanas pra fazenda, com a gente, com o pai. Pedro, meu marido, criador de gado e também produtor de café. E a vida inteira dedicada à pequena família, no caso ele, eu e a nossa filha, e à fazenda Santa Cruz. Ainda menina, Márcia aprendeu a cavalgar. Seu Benedito, antigo empregado da fazenda, foi quem cuidou dos treinamentos. Foi quem ensinou Marcinha a montar e a andar a cavalo. A trotar, a cavalgar. Todos os sábados, ela ia pra fazenda com o pai. E, às vezes, eu também ia junto. Um belo dia, quando Márcia já estava com seus 14 anos. Ela ganhou do pai um belo potro, um cavalo manga larga, marchador. Manga larga, marchador. Muito bonito mesmo. Marrom, de crina branca. Ela ficou encantada com o presente do pai. Ela que já sabia trotar, já sabia andar a cavalo, já sabia cavalgar. E agora ganhou um presente. Um cavalo manga larga, marchador. Bonito, mas bonito mesmo. Marrom, de crina branca. Ela ficou tão encantada com o presente do pai. E até escolheu um nome pra ele. Um nome em inglês. Honey, que quer dizer mel. Agora, Marcinha, não via a hora de chegar o sábado pra ir à fazenda. Encontrar-se com ele, aquele presente maravilhoso que o pai deu a ela. Honey, aquele manga larga, marchador, lindo, maravilhoso. Os anos foram passando. Com 18 anos, Márcia terminou o colegial, começou a fazer o vestibular para a faculdade de odontologia. Aprovada, ela foi estudar em Ribeirão Preto, que tem uma faculdade tradicional de odontologia. Todos os finais de semana. No entanto, ela vinha pra nossa cidade e já ia pra fazenda para suas cavalgadas. Para rever Honey, que ela simplesmente amava. Sim, Márcia estava naquele dia passeando com o seu cavalo. Passeando com o seu manga larga, marchador. Márcia estava cavalgando com Honey. Quando, de repente, mas assim muito de repente, o animal deu uma empinada muito forte. Relinchou. Ficou com as patas dianteiras do alto por causa de uma cobra. Uma cobra cascavel. Segundo disse o seu Benedito, que viu a cena toda, foi por causa de uma cobra. Que aquele cavalo se assustou e empinou. Daí, com essa empinada, pega de surpresa. Márcia vai ao chão. Sofre uma terrível queda do seu cavalo Honey. A minha filha caiu, bateu a cabeça numa pedra e ali ficou desacordada. Seu Benedito correu chamar o meu marido. Correu chamar Pedro. Pedro, desesperado, vem correndo ver o que tinha acontecido. E quando vê Márcia estendida no chão, desfalecida, ele entra em desespero, pega a caminhonete. E a toda velocidade, vai em busca de socorro na cidade. No hospital, os médicos perceberam que o caso era muito grave. Muito grave. E que minha filha, Márcia, teria de ser removida para Ribeirão Preto. O prefeito da cidade, inclusive, mandou que a ambulância da prefeitura levasse Márcia com urgência para o hospital das clínicas de Ribeirão. Onde assim que chegou, já foi internada na UTI com traumatismo craniano. Meu marido chamou o mais conceituado médico neurologista da Faculdade de Medicina de Ribeirão para que ele fizesse uma avaliação do quadro de Márcia. E este professor, altamente qualificado, foi muito pessimista no diagnóstico. E foi até franco demais. Disse para meu marido, disse para o Pedro, que a nossa filha dificilmente sairia do coma. Dificilmente sairia daquela situação. E disse mais, que se caso ela sobrevivesse, caso ela escapasse, ficaria com graves sequelas para o resto da vida. Sofremos tanto, sofremos terrivelmente. Minha filha em estado de coma. Minha filha em estado vegetativo. E as esperanças foram diminuindo, diminuindo, até que partiram com ela no dia 27 de maio daquele ano. O acidente aconteceu dia 18. Nove dias depois, Márcia faleceu. E deixou um vazio intenso, deixando uma dor tão grande em nosso coração. Um vazio em nossas vidas. Eu, eu não conseguia me conformar. E Pedro, sem sua bonequinha, ele quase enlouqueceu. Imagine um homem quase chegar à loucura. Um sentimento muito grande de revolta tomou conta da gente. Porque achávamos que fomos traídos por Deus. Nós sempre fomos muito católicos. Sempre fomos cumpridores de nossas obrigações religiosas. Por isso achávamos que fomos traídos por Deus. Depois da morte, velório, sepultamento de Márcia, nós não acreditávamos em mais nada. Nem eu e nem o pai. Nem eu e nem o Pedro. Pedro ficou tão revoltado, mas tão revoltado, que ele mandou o seu Benedito sacrificar o cavalo que Márcia tanto adorava. Como se o cavalo fosse culpado. Como se o cavalo tivesse sido responsável pela morte de nossa filha. Ele mandou o seu Benedito, ele determinou que o seu Benedito sacrificasse o cavalo. Pedro culpava o cavalo por ter matado nossa filha. Mas seu Benedito não cumpriu a ordem. E sim, levou o cavalo para um outro pasto, para outra propriedade, perto da fazenda, e pediu para um amigo que cuidasse do animal. Ele não matou o animal. O seu Benedito não sacrificou Rânei. O nosso sofrimento continuava sem fim. Eram lágrimas. Lágrimas e mais lágrimas de saudade. Pedro, inconformado. Ele pensava até, até em morrer. Até em pôr fim à vida. Mas um dia, aconteceu um fato. Recebemos a visita de um membro de um centro espírita para que nós fôssemos conhecer esse centro ao qual ele pertencia. Que nós fôssemos até o centro, que nós visitássemos o centro, e quem sabe encontraríamos a paz que tanto precisávamos. Como não tínhamos nada a perder, como não tínhamos nada a perder, então resolvemos ir. Pedro nem queria, mas eu insisti com ele. Fomos até esse centro espírita e participamos de uma sessão. Voltamos umas duas ou três vezes. E quando por fim já estávamos desistindo, já que o contato que queríamos, já que o contato que nós, sabe, pedíamos era com a nossa filha e não estávamos conseguindo. E tristes como andávamos, acabamos por desistir mesmo. Foi quando, então, naquela noite, meu marido indo para o quarto, sentiu algo estranho, como se tivesse alguém do seu lado. Ao deitar-se, sentiu-se muito cansado, muito pesado. E antes que trocássemos algumas palavras, ele pegou no sono. mais um sono forte, um sono pesado mesmo. E em seguida, eu também dormi. Logo dormimos, logo dormimos, quando o meu marido começou a falar em voz alta. Falar em voz alta, só que dormindo. Como estivesse respondendo a alguém alguma coisa. Ele falava em voz tão alta, ele conversava em voz tão alta que acabou me acordando. E acordada, eu me assustei em vê-lo como se estivesse conversando com alguém. Pensei até mesmo em acordá-lo também. Mas, preferi não fazer isso. Preferi deixá-lo dormindo e conversando. E ele dizia, sim filha, sim, é você minha filha. Puxa, ô meu amor, ô minha bonequinha. E nossa filha, no sonho do pai, de acordo com as respostas que ele ia dando, da maneira que ele ia conversando, dava para se imaginar o que a filha estava falando para ele, o que a nossa filha estava conversando com o pai. Pai, primeiramente, eu tenho uma notícia muito importante. Aqui onde eu estou, eu venho sendo bem tratada, pai. Muito bem tratada. Aqui, é um hospital muito grande. E eu vivo rodeada de médicos e enfermeiros do plano astral. E que estão me dando toda a assistência necessária. eu estou sendo preparada, pai, para viver a plenitude desse novo plano de vida. Onde não há maldade, onde não há inveja, onde não há vingança, onde não há violência, onde não existem lágrimas. Por aqui, pai, tudo é paz e amor. E por falar em paz e amor. E por falar em lágrimas. Pai, eu faço um pedido muito especial. Para de chorar por mim, pai. Você e a mãe parem de chorar por mim. O desespero e o sofrimento que vocês estão vivendo atrapalham o meu desenvolvimento. Neste novo plano onde estou, essas lágrimas, pai, não me fazem bem. E com elas, eu não me sinto feliz. Eu não quero que culpem o cavalo pelo que aconteceu. Ele não teve culpa de nada, pai. Ninguém teve culpa de nada. Tudo aconteceu porque, na verdade, eu fui chamada para cumprir uma missão aqui com meus novos amigos. Procurem entender essa realidade porque, pai, é a mais pura verdade esse meu relato. Daqui onde eu estou, eu estarei zelando pelo Senhor, viu, meu pai? E também pela minha mãe. Eu deixo meu grande abraço a todos. Mas saibam que eu estou muito bem e estarei muito feliz vendo que o sofrimento de vocês com a minha partida chegou ao fim. E entendam bem, pai e mãe, a saudade é natural, é algo normal, a saudade sim, mas lágrimas, tantas lágrimas, não, pai, não, parem de sofrer tanto e vocês estarão me fazendo feliz aqui onde eu estou. E que Deus abençoe a todos e entendam que a minha partida foi uma obra de Deus. Foi assim que o Senhor quis para que eu estivesse hoje onde eu estou. só está me faltando a sua paz, pai. Então enxugue suas lágrimas e peça para a mamãe que também não sofra tanto, porque só assim eu ficarei feliz. Deus abençoe a todos e daqui onde estou estou rezando e orando por você, pai, pela mãe e por todos. Um beijo, pai, um beijo para a mãe. e neste momento o meu marido acordou. Estava em estado assim de êxtase. Meu marido estava em estado de graça. A filha que não se manifestou lá no centro havia se manifestado agora em sonho. Pedro naquele momento se sentiu tão confortado tão amparado que depois desse sonho chorando me contou todas as palavras que a nossa filha disse a ele inclusive me mandando um beijo. Depois desse sonho depois dessa manifestação de Márcia nossa filha Marcinha ou então para o pai a bonequinha depois disso retomamos a nossa rotina sem abandonar a nossa fé sem esquecê-la porém sem sofrer tanto como sofriamos Márcia Marcinha é a mãe o pai te manda um beijo um beijo para a sua bonequinha de onde você está filha olhe sempre pela mãe olhe sempre pelo pai nós estamos agora em paz nós estamos agora mais confortados depois deste sonho um beijo um beijo da mãe um beijo do pai que saudade de você mais uma história que a vida escreveu do pai Legenda Adriana Zanotto